Olá a todos, sou o Machoio e estou aqui para responder as vossas perguntas. Como foi o dia da estreia jogar pelo sênior? Como te sentes por ser o jogador mais novo de sempre a ser assim na primeira liga? É uma sensação incrível, né? Jogar pelo sênior ainda com menor de idade. Então, acho que eu sinto-me normal, tranquilo. De estar lá com eles, ou de jogar com eles, aprender com eles e tentar evoluir mais. É difícil para ti gerir as expectativas dos adeptos para o futuro? Bom, eu acho que não, porque também, na verdade, é que não gosto de pensar no futuro, né? Tenho que ter ainda os pés bem assentos no chão e trabalhar mais para vermos isso no futuro. Porque se não pensamos no presente e estamos a pensar no futuro, acho que isso é... Isso é... Estamos a errar, porque temos que pensar ainda o primeiro no presente, do que pensar no futuro. E depois no futuro veremos, acho que, né? O teu pai, como um antigo futebolista, costuma dar-te conselhos? É, claro que sim, né? Que pai é que não daria conselhos ao filho como futebolista ou voltar a fazer aquilo que mais gosta? Acho que todos os pais, né? Às vezes, dá-me nos ouvidos, há coisas assim, mas é o que é. Tenho que levar com conselhos se quiser aprender mais, ou para evoluir mais. Quando começaste a jogar futebol, achavas que conseguia chegar a um clube com a dimensão do Grande Passos? Por acaso, não, mas aconteceu tudo muito rápido e as coisas também têm ocorrido bem e têm feito por isso. Gosto da cidade, das pessoas e estou feliz por estar aqui e é isso, mas... Nunca pensaria que eu ia chegar a um clube como o Passos, né? Mas é um sonho estar a jogar numa equipa na Europa, portanto, temos que desfrutar o momento. Qual é a sensação de ser um jogador com grande potencial e pode chegar a ser um dos melhores do mundo? Eu nunca pensaria nisso, né? Mas o problema é que, como já disse antes, pensar no futuro, isso não é para mim. Temos que pensar no presente primeiro e depois no futuro veremos. Portanto, o que me importa agora é entrar no campo, fazer as coisas bem feitas para poder atingir a nível que desejámos, né? Que idade tinhas quando começaste a jogar futebol? O que é que te chamou mais a atenção neste esporte? Comecei quando tinha 4 anos de idade e como todos nós sabemos, né? Que é futebol na África, é que é futebol, não. Ninguém leva a sério aquele futebol, é futebol de rua. E estamos lá a divertir com a bola, é isso, a jogar aí, com os amigos. O que me chamou mais a atenção acho que é as ações do Cristiano Ronaldo. da forma que ele joga, que é incrível, da forma que ele faz os golos, da forma que ele trabalha e tentar ser melhor ainda, é isso. Para quando é o teu, para quando é o teu casamento, sinceramente, eu acho que para ter a data definida de um casamento é preciso ainda arranjar uma namorada, acho que é, é isso. Mas depois, é, ninguém se sabe, depois veremos a data. Qual foi a sensação de ser chamado a seleção nacional? É uma sensação incrível, né? Que não se explica, sente-se quando estiver lá, e é o sonho de cada jogador da formação ser chamado a seleção nacional para representar um país, né? Estar lá, num jogo, a ouvir um, o hino que é arrepiante, né? E, e é uma sensação incrível. É, só se explica quando estiver lá, né? E sente-se aquilo. Que seleção gostarias de representar no futuro? Eu gostava de representar a seleção do Portugal, e, se isso acontecesse, eu ficaria feliz, e a minha família também, mas, não estou preocupado com isso, como já disse antes. Não gosto de pensar no futuro, e, e, estou bem feliz ao ir à seleção sub-17, a desfrutar o momento que é presente, e, e também não negaria representar a seleção do meu país, que é a Guiné-Bissau, né? E, portanto, eu estou, eu estou a pensar no presente, não estou a pensar no futuro. E, e temos que desfrutar o momento para, para depois veremos o futuro. Quem é o jogador mais muscular do Balneário? Para mim, o jogador mais muscular do Balneário é o Zé Uelton, que passa o dia todo no ginásio, e, e com a companhia também do Vasco, do Vasco Rocha. É isso. Quem é o jogador mais brincalhão do Balneário? Isso está a ser fácil. Eu acho que é o, que é o Elton, que às vezes mete aquelas piadas assim, e, é engraçado, é, e é, e é, e é divertente também, né? Qual foi o jogador que te adotou no Balneário e te ajudou nos treinos quando chegaste ao centro? Acho que toda a gente já sabe, né? Acho que toda a gente já sabe, né? Que o meu pai no Balneário é o dia a vir. Até eles gozam comigo, brinquem comigo a dizer isso. E, mas ajudou, acho que eu, todos eles têm me ajudado bastante, nos treinos no Balneário, e, e tenho aprendido, e aprendendo bastante com eles, e estou feliz por ter, por estar lá com eles, e, é isso. Quem é que costuma passar a música no Balneário? O nosso ninguém no Balneário é o Murilo, mas, às vezes ele mete aquelas músicas que ninguém gosta nem amar, tens de levar com elas porque ele é que mete a música. Portanto, quer ou não quer, tens de gostar da música, é isso. Qual a tua melhor memória com a camisola do Grande Passos? A minha melhor memória com a camisola do Passos, com certeza que foi a entrar na luz, que é incrível, hein? Por estar lá no primeiro jogo do campeonato, a jogar contra uma equipa grande, e com mais de 60 mil adeptos ali, acho que é incrível, por causa de um jogador, né? Por estar lá com aqueles adeptos, e ainda por cima jogar com uma equipa grande, e é um momento inesquecível que vou gravar sempre na minha memória, a vida inteira. Qual é o teu item no futebol? O meu item no futebol é o Cristiano Ronaldo. Não só da forma que ele, não só como é que ele joga ou faz os golos, da forma que ele é pessoalmente, da forma que ele é, de ser dentro, fora do campo, que ajuda-nos bastante a aprender muito mais, ser um futebolista sincero, humilde e honesto, e a tentar ajudar sempre os próximos, é isso. Muito obrigado a todos por ter colocado as questões aqui, e continuem a apoiar o Passos, que o Passos é maior. É isso.